Agora uma polêmica inusitada na Câmara Municipal de Belo Horizonte. Durante uma sessão que celebrava a Semana do Hip Hop, os vereadores entregaram um diploma de honra ao mérito a um dos maiores pichadores da cidade. Ele já foi preso várias vezes. Mais de 200 pessoas receberam o diploma de honra ao mérito, a maioria personalidades do Hip Hop. A homenagem foi um pedido do vereador Arnaldo Godói, do Partido dos Trabalhadores. Mas entre os homenageados, uma pessoa conhecida da polícia, Goma, tido como um dos maiores pichadores de Belo Horizonte. Estou com sua camisa aqui, velho. Segundo o vereador, o homem faz grafite em eventos culturais. Goma não é um bandido, é um artista, isso é um preconceito. Logo depois do evento, a homenagem causou polêmica. A polícia civil ficou indignada com o gesto do vereador. Segundo o delegado, Goma é um dos maiores pichadores de Belo Horizonte. O citado indivíduo é um cidadão que tem diversas passagens pelo crime de pichação realizados principalmente na capital mineira, em Belo Horizonte. A última prisão foi em setembro deste ano. De acordo com a polícia, Goma também estaria envolvido em uma pichação em 2016 na Pampulha, um dos cartões postais da capital. O vereador defende Goma das acusações e acha que o homem está sendo perseguido. Ele foi criminalizado porque houve uma pichação na igrejinha da Pampulha e por ele vender a tinta, ele foi acusado de ser um dos pichadores.